Bobonzinho Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, e as que não valem nada nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve, e os que não valem nada nós apaixões só Pena Castelo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, e as que não valem nada nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve, e as que não valem nada nós apaixões só Vem, 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 vem Goiânia, vem As que não valem nada nós apaixões só Pena Castelo Já rolou o pó Amém